Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento, hidratinol, inovação e limpeza para sua pele. Santa Limpeza, a solução em higiene para sua casa e escritório. Supercopy Supermercados, dedicação de quem lhe conhece de perto. Um animal de estimação pode gerar milagres na vida de um ser humano. A amizade entre um cão e o homem deveria ser exemplo para nós. A fidelidade, a paciência e o carinho que eles nos oferecem gratuitamente. O Mandou Bem de hoje vai falar exatamente sobre esse assunto. O que o pet pode nos proporcionar no nosso dia a dia. E eu convidei alguns proprietários ou tutores de pets para que eles possam dividir conosco suas experiências com esses animaizinhos maravilhosos. Está no ar o Mandou Bem! O que é que um pet representa na vida de vocês? Qual a importância? Ah, o pet representa amor, é companheira, é alegria de casa. Ela representa, assim, tudo que é bom, né? Paz de espírito mesmo. Carinho, felicidade, companheirismo. É muito bom, é muito saudável ter um pet perto da gente. Os meus pets, eles representam tudo na minha vida. São meus filhos, meus companheiros, minhas meninas, meus maiores amores, que sempre estão lá perto de mim para todas as horas. Muito amor, companheirismo, tá certo? É um amor incondicional. A gente chegar em casa, se pode chegar em casa suado, cansado, vem aquela felicidade, aquela leireira ir recebendo, né? Não importa como você esteja. Desde novo, sempre gostei de animais. Tenho dois tios que já, um por lado do lado da mãe e outro do lado do pai. Sempre gostei dessa área de animais. Hoje um tem, tanto que é proprietário de uma loja do pet, na cidade de Areia Branca. E através deles que eu fui me inteirando e gostando desse ramo. E desde os meus 20 anos que eu crio cães, né? De algumas raças, hoje estou só, no momento, só com o Golden, né? Golden e Sharpei. Representa tudo, né? Porque hoje ele é o nosso filhinho, né? E aí agora ele representa amor, representa companhia, né? Pérola representa muita coisa na minha vida. Ela é minha paixão, é meu amor. Já faz 11 anos que eu crio o pré-etetis, né? Eu criava quando eu era mais nova, porém não com tanta assiduidade assim. Meu pai não tinha muita paciência, então não tinha muita frequência cachorros na nossa casa. Daí quando eu casei, eu ganhei esse aqui do meu marido, que é o Bob, Bob Joy. Daí ele já está comigo, tem 11 anos, já. E é o meu xodó, né? E meu companheiro mesmo, assim, não sai de perto de mim. Fica o tempo todinho comigo. Se eu estou na sala, ele está na sala. Se eu vou para o banheiro, ele vai para o banheiro. É o tempo todo grudado, né? Os pets, eles sempre transmitem amor e afeto sem pedir nada em troca. O que vocês acham? Com certeza. O cão, ele apenas quer carinho. A gente chega em casa, ele está ali só esperando a gente, só quer nossa atenção. Não pede nada em troca. Então, assim, é amor puro, é energia pura, assim. Sempre recomendo. É um amor incondicional. Eles ofedem, eles simplesmente dão amor e esperam o seu carinho em troca. Eles, na verdade, me dão, sim, muito carinho, muita atenção àquilo que eu preciso para o meu dia a dia, né? E é por isso que eu preciso sempre confiar numa empresa que me transmita esse mesmo sentimento. E é por esse motivo que eles vêm sempre aqui, elas duas, né? Sempre estão aqui no Cantim Pets. Amor, ele traz também muita paz. A minha casa, eu costumo dizer que Nala foi o anjinho de quatro patas. Elas, elas, veio também para unir. Porque eu tenho três filhos, já adultos, né? Então, cada qual no seu quarto. E hoje, estamos todos unidos na sala, conversando por causa de Nala. Sim, principalmente nesse momento que estamos passando, né? Muitas pessoas que sentem só. E o Pet, principalmente o cão, é um dos principais companheiros da gente nesse momento. Eu concordo. Apesar que eles são interesseirosinhos também, né? Adoro um petisco, uma comidinha. Mas assim, quando a gente está triste, ele fica do ladinho. Quando a gente está alegre, ele fica alegre. Eles são muito afetuosos, sim. Eu acho divino. Eu acho muito interessante essa criação de Deus. Amar de forma tão incondicional. Porque nós, humanos, estamos sempre esperando alguma coisa. Em troca. Nem que seja um sorriso. Mas eles não. Eles simplesmente amam. Nasceram com essa finalidade de amar. O amor mais puro que tem. São anjos, realmente. São anjos de patas que ficam com a gente o tempo todo. Eles dão muita atenção. Não é só carinho. Eles sabem, por exemplo, o Bob mesmo, que é o mais grudado em mim. Quando eu estou mal, não estou bem, ele não sai. Ele não come. Não sai de perto de mim. Ele fica o tempo todinho ao redor de mim, assim, numa proteção incrível, sabe? Ele é realmente, assim, todos eles são muito protetores comigo. Tem um jargão muito popular que diz O cão é o melhor amigo do homem? Isso é verdade pra vocês? Com certeza. O cão é o melhor amigo do homem. Em todos os sentidos. Ele é além disso, tá certo? É amigo. É companheiro, entendeu? Ele escuta você, não fica chateado, tá certo? Você vai falando pra ele, ele tá falando pra você. Se você tá chorando, ele limpa a sua lágrima, tá certo? Ele lhe consola. Então, ele é, hoje, tá certo? Eu tô sentindo isso. Nunca pensei, eu achava que era até besteira, as pessoas se fulhavam de um animal. Ah, é muito cheio de besteira. Mas é não, gente. Porque o amor é tão grande. O amor é tão incondicionado. Dessa coisa mais linda, certo? Que a gente não tem nem palavras pra dizer. Mas amor é o que define. Sim. Isso assim, embaixo, que é o melhor amigo do homem. Muito amigo do homem, né? A gente tem muitos amigos por aí, mas ele é um deles que a gente pode contar sempre. Tá sempre do nosso lado. Acredito que sim. Porque eles estão sempre prontos a nos defender, a nos fazer companhia, a dar carinho. Eles são muito fiéis. Essa é uma característica do cão, é a fidelidade dele. Com certeza. É o meu melhor amigo. É o melhor amigo do meu filho. Tanto que, por exemplo, muitos dormem com ele. Tem dia que pedem pra subir na cama. Se não deixar eles virem na cama com a gente, não dormem. Não deixam a gente em paz, sabe? E não só assim, eles são o melhor amigo, não só por estarem sempre presentes, sempre grudados nos momentos com a gente, mas também por essa atenção, por esse carinho, que eles pedem carinho, que necessitam também do toque. Não só assim, eles sabem quando a gente está bem. Então, quando a gente não está bem, eles procuram fazer com que a gente reaja a todas as situações quando a gente não está bem também. Chegamos à conclusão que a presença de um pet dentro de casa ajuda sempre no convívio familiar, manter essa família em mais harmonia e mais sintonia? Tem sido essencial nessa pandemia, no momento que a gente fica mais em confinamento, mais em casa, a gente não tem acesso aos familiares, não pode beijar a mãe, o sobrinho, os irmãos. Então, o pet ajuda muito a suprir essa necessidade. Muito importante, muito importante, que nessas horas, principalmente agora de pandemia, a relação da gente fica muito mais próxima. Ela, na verdade, une toda a família. Ela busca o carinho comigo, com meus filhos, com meus pais, com todos da casa, envolvendo todo mundo num laço realmente familiar, trazendo aquela conjunção familiar, aquele amor realmente que é necessário dentro de uma família. Não tem dúvida, une a família, mais amizade, entendeu? É amor, é paz, é alegria, tá certo? É comemoração, porque onde que tiver comemoração, aniversário lá de casa, em todo mundo, nada tem que estar nas fotos, porque ela faz parte da família, entendeu? Então, eu agradeço muito a minha amiga por ter me dado o melhor presente que nós recebemos na vida. Foi a minha filha de pelo. Linda, eu amo. Sim, sim, ajuda muito. No momento que a gente está, principalmente quando a gente está trabalhando, quando chega em casa, a gente, o pessoal que mora em apartamento, como eu, sempre estou descendo duas vezes com eu, desço para fazer as suas necessidades e para também desopilar e colocar a cabeça em ordem também, tem momentos que estão estressados, principalmente também nesse momento que nós estamos passando. Ajuda sim, a gente, às vezes, está quieto, triste, né? E aí ele vem chamar para brincar e tudo, e quando a gente vê, reúne a família naquela brincadeira e a gente já começa a correr dentro do apartamento, incomodar os vizinhos, latir, né? Mas é bom, maravilhoso. Ele conquista, na verdade ele conquista. Se não houver uma rejeição, porque tem pessoas que não gostam, né? É de animais de estimação. Mas quando gosta, ele aproxima, socializa, ensina a compartilhar, ensina a amar, ensina a ter bom humor, a brincar, a ser alegre. Porque o cachorro recebe a gente em casa com pura alegria. Sim, não só pelo bem viver, mas por exemplo, eu tenho um filho especial que é muito dedicado com eles, parece que eles sabem como que é a pessoa especial, eles têm uma atenção também especial para com ele, mais paciência, buscar mais atenção, carinho, pedem mesmo, pedem, sabe? E assim, querem abraço dele. E o convívio, não é só essa questão do carinho, do amor, lógico, isso é muito importante, né? Que é uma das coisas que mais eles têm com a gente. Mas é o sentido, o sentimento de proteção que eles têm conosco. E o Mundo Bem, falando de pet, do animalzinho de estimação que você tanto ama, vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Saia daí não. Agora, a limpeza de sua casa ou escritório ficou mais fácil. Chegaram os produtos Santa Limpeza. São luvas, panos umedecidos, microfibras esfrega e seca e o incrível pano esponja, que não risca, não retém cheiro e super absorvente. Produtos multiuso e panos vegetais, além de buchas para banhos e limpeza facial. Produtos Santa Limpeza. Facilidade em higiene para sua casa ou escritório. Vendas, ligue 4106-1560. Tá na hora de economizar com o Supercopy Supermercados. Conheça os nossos dias promocionais e aproveite toda semana. Na terça da carne, você garante o sabor do nosso açougue direto para a sua mesa. No quinta-feirão, você encontra as melhores frutas, legumes e verduras da região e leva mais saúde para a família. Temos também uma verdadeira explosão de ofertas com preços arrasadores para você encher o carrinho. Tá esperando o quê? Abasteça sua casa com o máximo de qualidade. Supercopy Supermercados. Dedicação de quem lhe conhece de perto.